Senhor presidente, doutor Wilson Damasceno, quero aqui cumprimentar quem nos acompanha e assiste pela TV Câmara, pela internet, mandar um abraço para o senhor José, a dona Fátima, Alessandro, Flávio, ao amigo Laércio, a Lindaura, que acompanham assidualmente a nossa sessão camarária, e isso é muito importante para nós vereadores sabermos que as comunidades, a população, em partes, pelo menos, acompanha todo o trabalho dessa casa. Eu quero, nesse pequeno expediente, inicialmente, fazer um cumprimento aqui ao presidente da Indúrbio, o Valdecir, toda a sua equipe, o Casoni, toda a equipe de sinalização que faz a sinalização de solo, que dias atrás, por volta de 20 dias, nós estivemos a convite da escola Zancopé, ouvindo as crianças do Grêmio da escola Zancopé. E eles, o trabalho do Grêmio naquela escola, para não ficar simplesmente dentro, internamente da escola... Presidente, eu não estou conseguindo, por gentileza, o barulho. Agradeço. E nós estivemos na escola Zancopé, ouvindo as crianças do Grêmio da escola Zancopé, que nos convidou para ir ouvir um pouco eles, que eles têm um trabalho não só interno da escola, mas eles também têm uma preocupação com a área externa daquela escola, dessa importante escola Zancopé. E eles apontaram ali e fizeram um documento encaminhando para esse vereador que pudesse encaminhar para o setor competente alguma melhoria no solo, na Rua América, com a 25 de janeiro, que ali é um entroncamento perigosíssimo. As crianças notaram, ao adentrar o horário da aula, eles notaram que aquele entroncamento ali havia um risco. As próprias crianças notaram isso. E fizeram a solicitação, a qual nós encaminhamos para a Indurbe, e a Indurbe prontamente atendeu o Grêmio da escola Zancopé, e o presidente nos passou, o presidente Valdecir nos passou, o serviço que foi feito naquelas ruas, na esquina da escola, da Rua América, com a 25 de janeiro. Então, a gente agradece e cumprimento mais ainda os alunos que tiveram essa iniciativa do Grêmio da escola, de conseguir essa melhoria, pensando também na população do entorno, não só neles, alunos, mas pensou nas famílias, nos pais que vão levar as crianças, enfim. Já foi atendido nessa parte, a gente espera que outros pedidos que foram feitos, possam também contemplar aqueles alunos, aquela agremiação, o Grêmio daquela escola. Outro fato que eu quero comentar aqui é sobre a questão dos servidores públicos, que estão aqui presentes na nossa casa. Fizeram uma assembleia outro dia, a qual eu me fiz presente, o vereador Damasceno, o vereador José Luiz fez presente. E ali tiveram uma assembleia importante, a primeira conversa, a primeira reunião, que foi 2%, mais R$ 20,00 no aumento do ticket e outros itens que foram dito pela administração, mas o que mais preocupava eles era a questão do índice. Não foi aceito, voltou outra assembleia realizada pelo sindicato, porque eu entendo e como sindicalista que sou, a soberania do sindicato, da categoria, ela tem que ser respeitada. Não aceitaram, foi para a nova assembleia no espaço cultural, nós acompanhamos, houve o debate, houve a discussão com os servidores, houve o não entendimento, a sua maioria no que foi exposto, da oferta, da contraproposta que houve por parte da administração, de 2 para 3, e a melhoria no ticket de 20 para R$ 50,00, ou seja, 20% no aumento do ticket, que eu até comentava na oportunidade que o aumento de 20% no ticket, quando a gente vê, se isso acontecer ano a ano, em 3 anos, praticamente a categoria tirar quase o mesmo valor do ticket desta casa. Deixa eu só completar, por favor. Isso foi a discussão naquela oportunidade da assembleia. No dia de hoje, houve nova reunião que eu acompanhei pelo sindicato, e eu vejo, está aí o presidente do sindicato, houve uma assembleia, e nós temos que acatar a soberania da assembleia. Mesmo que, eu estou falando como sindicalista que eu sou e represento uma categoria. Nós sabemos que quando há assembleia, nós temos que aceitar quem é contra e quem é a favor, agora a soberania é da maioria. Eu não participei da assembleia que houve agora, porque nós nos encontramos aqui, nessa casa, na Câmara. Então, eu não acompanhei. Agora, pelo que eu tive aí, a soberania de que foi discutido na assembleia, e a maioria catou, então, vocês devem continuar a luta, mas se a maioria catou, tem que ser respeitada a maioria. Agora, se a maioria não aceitou, aí tem que se discutir. Não, eu gostaria, e aqui eu solidarizo, vou continuar sempre em defesa dos servidores. E eu admiro, de ano a ano, vocês vêm encorpando a luta de vocês servidores. Então, vocês têm que continuar irmanados, acompanhando o que foi decidido, se melhorou algo, se tem a promessa, os cumprimentos da pauta de reivindicação do sindicato. Daqui para frente, é necessário que vocês continuem cobrando. E dessa casa também. Porque tudo que o governo vai colocar, entra nessa casa. Seja o plano de carreira, seja a questão de férias, seja a questão, nós temos o compromisso. E aqui vocês têm, na minha pessoa, não falo pelos demais, mas eu entendo os vereadores que têm lutado, e eu posso dizer para vocês que vai ser unânime de estar apoiando do que vem por aí a melhorar. Eu espero, e vou estar torcendo muito para isso. Então, continue na luta. Eu acho que vocês têm uma representação do sindicato, mesmo que haja indiferença, não aceitação de ideia, mas tem o sindicato, que tem que ser respeitado. Então, a gente espera que a administração continue avançando na conversa de vocês, mesmo que alguns itens não me satisfez, mas que vocês continuem irmanados, como eu vejo aí. Obrigado, doutor Coraini, pela gentileza. Então, eu não preciso nem... Olha, eu vou fazer um pedido, não precisa bater palma para mim, não. Eu é que tenho que bater para vocês, pela luta de vocês, eu sou sindicalista. Só isso. Um outro item que eu quero dizer, que agora é até desagradável que eu vou fazer, porque eu vou ter que falar, pelo menos em três minutos, de uma pessoa que me elogia muito, e eu quero agradecer ao deputado Nota Fria, esse não fez nada pelos servidores, esse canalinho aí. Esse mente, mas mente nessa rádio, maldita, amigo Carlão. Pelo amor de Deus. Mas eu quero agradecer pelos elogios que ele tem tecido a minha pessoa. Ao padre Edson, ao Antônio Vieira, eu quero agradecer a ele. Eu só tenho uma coisa a acrescentar para esse deputado Nota Fria. Ele não tem moral nenhuma para falar desse vereador aqui, Cícero do Cease. Eu posso falar que ele é corrupto, mas ele não pode falar que eu sou. Graças a Deus, ao meu bom Deus, à Nossa Senhora Aparecida, que me protege. Eu quero dizer ao deputado Nota Fria que o vereador Cícero, Cícero, graças a Deus, nunca foi acusado de emissão de Nota Fria. Esse vereador que eu vos falo. Esse vereador aqui nunca foi acusado de desvio, de receber propina da merenda escolar, vereador da Coraíne. Graças a Deus. Só para completar aqui. Eu quero dizer também a esse deputado Nota Fria que eu nunca envergonhei a minha população de Marília da minha periferia no programa CQC dizendo que 12 mil reais era pouco para viver. Eu quero dizer também, já encerrando, que eu nunca, esse vereador aqui, pai de família, três filhos honrados, minha querida esposa que eu amo tanto, eu nunca fui acusado e nunca fui convidado a participar do programa do Roberto Cabrini para falar de pedofilia. Graças a Deus. Esse vereador nunca e nunca será meu bom Deus que me proteja. E esse vereador também nunca foi acusado de desviar dinheiro do Ribeirão dos Índios que faz falta hoje a água para o nosso povo a qual ele desviou dinheiro do Ribeirão dos Índios. Esse corrupto, esse deputado que engana a população e que não faz nada pela nossa cidade e não tem feito nada para ajudar o nosso prefeito Daniel Alonso. Presidente, desculpa aí o avanço aí, é mais a indignação e o agradecimento ao deputado Nota Fria. Obrigado, presidente.